Música Será iniciada nesta segunda-feira, no dia 1º de agosto, a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos aqui na cidade de Coromandel. Para passar para a gente mais informações sobre essa campanha desses animais aqui no município, eu falo neste momento com o Fernando Santos Costa e também com a Larissa Alves. Fernando, é importante a gente falar da vacinação contra a raiva e a importância também dessa vacinação para cães e gatos, machos e fêmeas. Nesse momento, qual que é a idade mínima desses animais para essa vacinação em Coromandel? Então, Clarissa, a idade mínima para estar se vacinando o cão e o gato é a partir de três meses de idade. A gente pede essa data, esse período, para estar vacinando o seu animal pela primeira vez. E aí, esses animais primo-vacinados, com 30 dias, eles têm de tomar um reforço, uma segunda dose. Quando você fala desses animais primo-vacinados, só para a gente entender no geral também, né, são os animais que vão ser vacinados pela primeira vez? Isso, o animal primo-vacinado é o animal que vai estar recebendo a primeira dose da vacina em sua vida. Os demais que já receberam em anos anteriores não precisam, é só uma vez e essa vacina acontece anualmente. Isso, os demais que já tomaram anteriormente, é só a vacina anualmente. E lembrando que essa vacinação é ofertada aqui pelo sistema de saúde também de Coromandel, né, por vocês que coordenam também esse departamento, de forma gratuita, né, a população também que é tutora desses animais. E ela será iniciada a partir da próxima segunda-feira de forma gratuita na zona rural do nosso município, né. Qual vai ser o horário de vacinação e quais os principais distritos que vocês estarão passando aqui por Coromandel? Então, Clarice, a campanha vai começar segunda-feira, dia 1º de agosto. Na zona rural ela vai até o dia 29. A gente vai estar atendendo toda a zona rural de Coromandel. Vamos estar atendendo todos os povoados. Vamos estar passando em todas as localidades. Serão mais de 40 localidades atendidas. E fora os povoados, que também vamos estar atendendo com ponto fixo. Importante falar isso do pessoal ficar atento. Caso algum morador da zona rural não esteja na sua fazenda no dia que vocês passarem, né, tiver alguma dúvida também sobre essa vacinação, pode entrar em contato com vocês também. Qual é o telefone para entrar em contato com vocês para obter mais informação também, caso não tenha conseguido vacinar o seu animal, o seu cão ou o seu gato? Isso mesmo, Clarice, é o telefone de contato aqui do setor de endemias e zoonoses, é o 3841-1010. Pedi para falar com a Larissa ou com o Fernando. A gente vai estar passando as fazendas, fazenda por fazenda. Aquela fazenda que estiver fechada a gente vai estar deixando um comunicado com toda a orientação, com o telefone de contato. A pessoa pode estar entrando para a gente ver a situação. E além da vacinação na zona rural, que será finalizada aí no finalzinho do mês de agosto, né, Fernando, ela também vai acontecer na zona urbana aqui da cidade de Coromandel. E ela será começada quando aqui na zona urbana do nosso município? Sim, aí finalizando a campanha na zona rural, dia 30 de agosto começa a campanha aqui dentro da cidade. Vai ser dividido por pontos, vai ter vários pontos específicos em que o pessoal vai estar podendo levar seu animalzinho para estar vacinando. Fernando, muito obrigada pelas informações. E assim que essa campanha de vacinação começar aqui na parte da zona urbana da cidade de Coromandel, a gente volta a falar, volta a divulgar para você aí de casa também mais informações e mais detalhes, né, sobre esses bairros que terão essa campanha de vacinação contra a raiva. A Larissa também está aqui para passar para a gente mais informações da importância dessa vacinação para esses cães e para esses gatos. Larissa, é importante a gente falar, essa raiva desse animal, ela pode ser transmitida para o homem, né, para nós também? É como você mencionou, a raiva é uma doença de caráter de zoonose, né, que ela pode ser transmitida de animal para animal e animal para ser humano, por isso que é todo esse cuidado. E a única forma é a prevenção, que é essa vacinação. O município, ele disponibiliza vacina para cães e gatos, mas a gente indica que vacina todos os animais, né, os proprietários têm esse cuidado de estar vacinando o seu rebanho, equino, caprino, por ser uma doença transmissível e ela é uma doença fatal. E quando a gente fala dessa vacinação também, a gente fala de sempre os tutores levarem os seus animais aos pontos, como a gente citou, na parte da zona rural e depois, posteriormente, na parte da zona urbana. Falando agora, Larissa, sobre os animais em situação de rua. Eles também poderão ser imunizados e, se puderem, qual que é a recomendação especial para quem quiser ajudar esses animais também em situação de rua? Então, os animais em situação de rua, até na zona rural a gente sempre encontra um animal ou outro, a gente pede o apoio da população, às vezes, geralmente a gente sempre conhece um animal que fica na porta de casa, ou às vezes uma associação, igual a gente tem hoje o apoio da APA, eles sempre conhecem os animais, está ajudando, está levando esse animal da zona rural, a gente passa de fazenda em fazenda, aqui na cidade a gente fica em pontos específicos. Então, o que a gente pede é o apoio da população para se conhecer o animalzinho que fica na sua porta, leva ele para estar vacinando. E lembrando também, mais um pouquinho, só para a gente reforçar o horário dessa vacinação, inicialmente na zona rural de Coromandel, a partir da próxima segunda-feira. Qual que é o horário de trabalho de vocês, para o pessoal e, principalmente, na zona rural, já ficar atento a essa movimentação, já preparar também, já cuidar dos seus animais também, para ficar mais fácil para vocês ministrarem aí essa vacina. O que a gente pede é para a pessoa ficar atenta, a data da localidade que a gente vai estar passando, a partir das 7h30 a gente pode, depende do horário que a gente consegue chegar na localidade, mas a partir das 7h30 a gente já está indo e fica o dia todo. Geralmente a gente fica até as 4, 5 horas da tarde. Larissa, e quando a gente fala sobre a raiva em humanos e em animais, vocês já registraram alguns casos desses em Coromandel nesses últimos tempos? Sim, Clarissa. Nesse ano, a gente já recebeu dois casos de animais positivos confirmados, dois bovinos, por isso que a gente sempre fala da prevenção, né? A única forma de prevenir a raiva é fazendo a vacinação e por isso que eu falei para você que a importância de vacinar o seu rebanho também, não só o cão e gato. Já falando um pouquinho sobre a raiva, né? Até para a gente alertar a população da zona urbana e também da zona rural, quais são os principais sintomas aí da doença? Então, a raiva, geralmente a gente sempre conhece o nosso animal. O animal vai estar estranho, ele vai ter dificuldade de deglutir, salivação excessiva e a salivação a gente tem que tomar muito cuidado, que a carga viral está presente na saliva do animal, então o principal forte de contaminação e de transmissão da doença é pela saliva. Aí vai, você coloca a mão na saliva, uma arranhadura do animal, uma mordedura, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente faz nesse primeiro momento quando a gente vê esses sintomas iniciais da raiva nesse animal? Quais são os principais procedimentos? Claro, isso mais importante, isolar o animal, não tocar no animal, seja ele da sua propriedade suspeita ou naquele animal que seja notou a diferença e ele chegou na sua fazenda, porque geralmente acontece muito de aparecer um animal na fazenda, isolar ele, não tocar direto no animal, chamar um médico veterinário para estar fazendo a avaliação, porque só o médico veterinário é capaz de fazer essa avaliação. Obrigado. 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 Obrigado.